Música 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 Fala rapaziada beleza Wolf e Gui, sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Normalmente com aqueles mapas Que vocês me mandam pelo meu e-mail Bom, eu recebi esse mapa Aqui no meu e-mail, não sei quem foi Vou deixar na descrição Agradecendo ele depois Não lembro exatamente o nome dele, porque eu baixei já faz algum tempo Eu fui gravar apelados Eu nem vi mais, bom, qual que é o mapa Galera, é a minha casa E a casa do Luiz Bom, pra quem não sabe A gente está com um projeto De mudar, morar junto no ano que vem Galera, esse problema já está tipo De pé faz algum tempo, tá ligado Só que a gente só está enrolando pra ir morar junto Porém a gente quer muito ir morar junto Eu e o Luiz, tá ligado Bom, aqui que vocês podem ver Tá escrito o Owiz, né O Owiz, que é o chip meu e dele, né Bom, vamos ver, o que é isso daqui, cara Hum... Eu não sei, acho que é só um negocinho bonitinho Vamos deixar bonitinho, vai Vamos deixar bonitinho, vai Aí, não fiz nada, beleza Bom, aqui tem o que Agradeço por deixar o mapa Se inscreva no canal Para a parte 2 Ah, pode crer Como que é o canal dele Vamos ver Informações Criador do mapa Diego K.L Canal do Criador Bem-vindos à mansão O Luiz, parte 1 Aguarde a parte 2 Bom, é o Diego K.L Que fez Muito obrigado aí, Diego Tamo junto, beleza É nóis Bom, vamos Nossa senhora Quem quer ser o Luiz Uma mansão desse jeito, né Mas, beleza Vamos entrar aqui, então Vai Ó, arrumadinha Ó, com piscina Com piscina Tá Hum... Com uma piscininha é bom, hein Com uma piscininha é bom Beleza Vamos entrar aqui Olha Olha a televisãozinha minha do Luiz, fi Olha a televisãozinha minha do Luiz Eu quero, eu quero Bom, vamos ler o que é isso daqui Quarto de... Nossa senhora A gente teria até um quarto de hóspedes Caraca, velho Meu Deus do céu Ó, um quarto de hóspedes Bonitinho e tal Com um computador, creio eu, né Nossa, bonito, bonito, bonito Beleza Aqui é o que? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui é o que? A cozinha Nossa senhora A cozinha é gigante Meu Deus do céu, velho Se você te mostra uma casa desse tamanho Meu Deus do céu A gente teria que pagar 9 mil reais de aluguel também, né Mas, meu Deus do céu Vamos ver a ladeira Se tá cheia Ó, óbvio que tá cheio das picanhas, né Óbvio que tá cheio das picanhas Beleza E aqui em cima É onde seriam nossos quartos Provavelmente Banheiro Nossa senhora O banheiro é o tamanho da minha casa Tá ligado, galera Mas, nossa senhora Que tamanho banheiro grande Nossa, com banheirinha Mano, meu sonho é morar numa casa com banheira Juro, velho Tipo, você Tipo assim Um dia, tipo, tá tenso Você vai lá e deita na banheira E coloca uma música, tá ligado E fica ouvindo Eu sempre faço isso nos hotéis, galera Sempre, tipo, pego Deito na banheira lá e fica ouvindo música Tipo, meia hora, tá ligado Muito bom, velho Nossa, é uma banheirinha Aqui o chuveirão, né Pra nós tomar um banhão Beleza Vamos ver pra cá o que que é Quarto de always Não é um quarto pra cada um, não Não é um quarto pra cada um, não É quarto de always mesmo É... Então 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 Não corta pra cada um, não Bom, aqui é um computadorzinho E aqui é o que? É um lugar pra gente Sei lá, jantar, provavelmente Sei lá Eu acho que é um lugar pra gente jantar aqui Mas caraca, velho Ó, o computadorzinho Faltou um computador, né Pra gente gravar, né Faltou um computadorzinho pra gravar Mas caraca, que bonitinha a casa, né, velho Caraca, mano, gostei, velho Gostei Mano, se a gente morasse numa casa dessa Em São Paulo, galera Desse tamanho, ó Tipo, com dois quartos Tipo, um seria do Luiz Outro meu Tipo, provavelmente eu moraria em cima Porque eu prefiro lá em cima E o Luiz Não, não sei A gente ia ver, né Bom É... Custaria muito caro em São Paulo Onde a gente quer morar, né, velho Caraca, velho Que da hora, velho Que louco Juro, mano Sério, muito obrigado aí, Diego Sério, é nóis, velho Sério Bom E aí, Luiz, galera Quando a gente mudar A gente quer ter um cachorrinho Sabe aquele filhote do Nenho Que a Pix teve com a Melissa Então A gente quer ir buscar, velho Aquele cachorrinho A gente foi o Poro Que teve com a Pix Com a Melissa, né E o filho de Luiz Deixar o filho de Luiz em casa Nossa, meu Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero A gente quer muito ir logo Mas Tá ligado Tem responsabilidade Tem que pagar as contas aqui de casa ainda, né Bom É complicado Bom Eu gostei pra caramba, galera Comenta aí embaixo Se vocês querem ver logo E o Luiz morando junto Querem ver os vlogs E tudo mais Quem sabe em breve A gente não vai, né Bom É isso aí, galera Essa daí foi a casa de Williz Espero que vocês tenham gostado Em breve Eles vão morar junto Em breve Eu espero que em breve mesmo Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aqui o like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje vamos ter mais Três vídeos no canal Já tivemos um Ao meio de meio Então eu tenho Nesse aqui três e meia Vamos ter outro Às seis e meia E outro às oito e meia Então Fiquem ligados Aqui no canal Beleza Bom Então É isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é esse achado O canal do Criador tá na descrição Pra vocês se inscreverem lá Beleza E aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Beleza Então me segue lá Que é nóis Um beijo pra vocês Um abraço